SAMU prepara equipes da saúde de Guaraqueçaba para a operação verão. Com a chegada do verão, aumenta o fluxo de turistas na região de Guaraqueçaba. Atraídos pela natureza exuberante das reservas naturais locais e a fascinante cultura e gastronomia caissara, estes turistas, somados à própria população Guaraqueçabana, tendem a buscar as praias, rios e caixueiras para se refrescar, aumentando o fluxo de pessoas nas comunidades rurais, insulares e na sede do município. Equipes do SAMU estiveram em Guaraqueçaba realizando cursos para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. As palestras foram ministradas pelos socorristas e instrutores Micael Neves, Milena Sukuski e a diretora do Departamento de Enfermagem do Cislipa e do SAMU, Senhora Juliane Brenner Vieira, que trouxeram situações cotidianas de urgência e emergência e prepararam as equipes para as ações rápidas e eficazes, desde o primeiro atendimento até a entrada no pronto-socorro. Segundo Juliane Brenner Vieira, as equipes estão preparadas para atender diversas situações. Nós trazemos situações que ocorrem no dia a dia, de situações de emergência e pode a gente, desde um infarto, uma queda, um trauma, o que a gente chama, o afogamento. Então, são situações corriqueiras que acontecem durante a temporada de verão, durante o ano inteiro, mas principalmente durante a temporada de verão, onde você tem um aumento de toda a população do litoral. E aí nós fazemos as simulações e instruímos, então, capacitamos um pouquinho melhor esses funcionários para que eles saibam efetivamente o que fazer e de que forma fazer. A diretora do SAMU fala ainda das dificuldades de deslocamento até o município, do apoio da prefeitura e da beleza da cidade. O Araqueçaba é uma cidade linda, mas a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir chegar aqui. É a segunda vez que eu venho para cá, eu já vim em outro momento, em setembro, e para a gente conseguir vir até aqui, a gente precisou do apoio da prefeitura para conseguir chegar aqui de barco, então, o acesso é meio complicado por terra e tudo, então, a gente tem essa questão da dificuldade de deslocamento, mas quando a gente está aqui, a gente não quer mais ir embora. Assessoria de Comunicação e Imprensa do Município Prefeitura de Guaraqueçaba Por nossa terra, por nosso povo Prefeitura de Guaraques o Prefeitura de Guaraques Obrigado.